Há quanto tempo que o senhor está atuando no Sudão do Sul? Eu cheguei na missão no dia 13 de janeiro desse ano. Um pouquinho, já com um mês mais ou menos de confusão no país. Exatamente. Qual foi a situação, em termos de segurança, que o senhor encontrou? Bom, quando eu cheguei aqui, tinha mais ou menos um mês que tinha deflagrado a crise, né? E aí todas as cidades estavam no nível de alerta, que se chama vermelho aqui. E a situação era muito imprevisível do que poderia acontecer. No passado do tempo, alguns estados do Sudão do Sul, que tem 10 estados, foram adquirindo um status mais tranquilo de convivência, né? Como o Sula de Verde ou Amarelo. O senhor está em qual local? Eu estou num estado chamado Nortem, Zal, Almazar, noroeste do Sudão do Sul. E qual a situação no estado que o senhor está? A situação aqui, felizmente, ela é boa. Comparado a outros estados que são vermelhos, ela é boa. Aqui, tudo tem uma predominância de uma tribo, né? Uma tribo tinca. Então, não houve confrontação, pelo menos, no nível... A crise não é só étnica, né? Ela é muito mais política e econômica do que étnica. Mas o lado oeste, o que me puxa bastante. Como aqui, 90% da população é tinta, né? Então, a situação é bem tranquila. Onde que a situação é mais grave? É... Nos estados de John Gray, né? Onde, já no passado, teve uma ação bem forte ali. No Upper Nile Base e Unit Space. E são estados que, por coincidência, onde existe os poços de petróleo, né? E os turcos que levam petróleo para o Sudão, né? O país do Norte. Então, aí é que estão concentrados os principais problemas hoje em dia do país. Como é que o senhor explica, de uma forma resumida, o que está acontecendo? A crise no país. Posso dizer que ela tem um fiéis inicial político. O presidente, o presidente que é de uma etnia, que tinha o vice-presidente, que era de outra etnia, que são rivais, vamos dizer assim, historicamente. Em junho, julho do ano passado, ele depois o vice-presidente e mais alguns ministros, alguns políticos ao todo. Então, foram 12 que ele colocou para fora do governo. Isso aí veio ter repercussão em dezembro, onde houve um incidente na capital, incidente entre forças contrárias. E aí isso deflagrou no país quase que todo essas tropas anti-governo, assim como a ONU chama, né? Tropas anti-governo, não se chamam de rebeldes. A ONU faz questão de chamar anti-governo e tropas do governo. Então, aí começou toda uma... Praticamente uma guerra civil. E quais são os principais riscos, as principais ameaças para os civis sul-sudaneses? Pessoas que foram deslocadas do seu local onde viviam, deslocados, né? Deslocados internos. Buscaram abrigo nas bases da ONU. Não é normal, mas buscaram abrigo, proteção. E até agora ainda ocupam essas bases. Então, o maior perigo do civil no meio de uma confrontação é ele ser a vítima da confrontação, né? E eles... E os confrontos tribais, eles são... Eles não... Não veem a... Sua civil está ou não no meio da... Toda o confronto. Então, o problema... Então, as mortes civis, que são calculadas aí as mortes, né? Não digo só de civis, mas as mortes no total, a conta está em 10 mil pessoas, segundo aí as fontes. E qual tem sido, além de receber esses civis, né? Que estão fugindo do conflito, qual tem sido o papel da ONU no país? Para... Especificamente na questão de tentar solucionar esta crise. É... Agora, o nosso foco agora são três pontos principais. A proteção dos civis, né? Que estejam dentro das bases da ONU ou não. Direitos humanos. E o suporte que nós temos que dar para as agências humanitárias. Então... É... Agora, a situação é muito grave com relação à saúde e à alimentação. Então, falta saúde, falta alimentação. Nós estamos no período da seca. Quando chegar o período da chuva, que deve vir em abril, é quase impossível transitar no país por via terrestre. Você tem que ir de avião. Então, existe um grande forço da agência mundial WFP para conseguir colocar essa alimentação. Eles necessitam... A ONU necessita, né? Está pedindo um bilhão, duzentos bilhões de dólares para poder suprir todas as necessidades do país. Então, o desafio agora é humanitário. Além dos embates, dos conflitos, em menor escala, mas que continuam. A ONU ajudou a negociar um cessar-fogo. O que está sendo feito para garantir que ele seja cumprido? Demorou um mês para chegar em um acordo de cessar-fogo, de cessar-hostilidade. O cessar-fogo não está sendo cumprido. Quem está gerenciando toda essa reunião é um órgão regional aqui na África, né? É IGAD, que chama, Integral Government Authority on Development. E agora estou numa segunda reunião que começou essa semana, praticamente semana passada, para agora chegar uma segunda rodada para a paz. Então, espera-se que aí tenhamos um resultado melhor. E esse órgão aí é que está mandando os verificadores para ver se está sendo cumprido esse desafogo. Qual tem sido o papel dos brasileiros nesse trâmite de garantir a segurança dos sul-sudoneses? Nós somos 13 brasileiros, né? Cinco são policiais militares, dois do Distrito Federal, um do Rio de Janeiro, um do Rio Grande do Sul e um do Paraná. E temos oito militares das Forças Armadas, um da Força Aérea e sete do Exército Brasileiro. Os policiais militares, a principal missão deles é orientar e dar suporte à polícia do Sudão do Sul. Inclusive com treinamentos, etc. Além da verificação de qualquer ato contra direitos humanos, alguma ameaça aos direitos humanos. Eles trabalham mais ou menos nessa área. Os militares das Forças Armadas são oficiais de ligação. Militares e oficiais de ligação. Então a nossa ligação é direto com o Exército do Sudão do Sul. Então, para que a gente faz isso? Primeiro para estreitar e criar um laço de confiança. E depois a gente dá, inclusive, treinamentos de assessoria aos líderes militares. No caso, cada estado tem um coronel. No caso, eu sou o coronel desse estado aqui que eu estou. Eu tenho mais dez militares trabalhando comigo. Então, os brasileiros, eles estão, cada um em seu estado, tem um coronel que é o chefe deles, eles fazem essa ligação, observam, colaboram com o alerta antecipado, caso vejam que vai acontecer algum problema com relação a direitos humanos, com relação à proteção de civis. E a gente tenta humanizar um pouco mais o Exército do Sudão do Sul, que há anos, desde 1956, eles tiveram duas guerras e uma guerra de guerrilha. Então, isso está na cabeça deles, de combater como se fosse uma guerrilha. E a gente tenta mudar isso. Então, a gente não dá treinamento militar, a gente dá treinamento de liderança, de proteção de civis, dessa maneira. Como é que é o povo do Sudão do Sul? O povo do Sudão do Sul, ele é extremamente pobre. Eles vivem em pequenas aldeias. O clima aqui é bem dividido. O período da seca agora realmente não chove nada. Está tudo muito seco, uma dificuldade de água bastante grande, apesar de eles terem alguns rios importantes aqui. E é uma pobreza, assim, muito grande, muito extrema. E vivem em tribos, onde o homem é educado simplesmente para guerrear e a mulher é responsável pelo restante na casa. E aí, quando vem o período da chuva, é pior ainda, porque eles não conseguem se deslocar, as aldeias são inundadas por água. Então, é uma carência extrema de infraestrutura, de tudo que você pode imaginar. O senhor já teve a oportunidade de viajar pelo país ou o senhor fica só em um estado? Eu me concentro mais no meu estado. Viajei porque, para chegar aqui, para chegar de Juba, que é a capital até aqui, a gente pega um avião, depois pega um helicóptero e chega no local. Se não chegar onde eu estou, não chega avião da ONU. Então, a gente tem a possibilidade de ver essas cidades. Agora, dentro do estado, aí sim, eu viajo, vou nas aldeias, que é uma missão nossa, fazer patrulha nas aldeias, chamar o líder local, o paian que a gente chama. Aí, esse líder local, a gente pergunta várias coisas para saber como é que está, se existe alguma ameaça, qual é a situação deles. E aí, a gente vai conhecendo o povo. Eles são muito receptivos com a ONU. Pelo menos no meu estado aqui, muito receptivos, os civis, né? E temos também uma boa ligação com o exército desse estado aqui. Tem uma divisão de exército aqui no estado, a ligação é muito boa. Nesse, mais ou menos, um mês, né, que o senhor está aí no Sudão do Sul, qual foi a situação que mais marcou o senhor? A situação que mais marcou foi ver o... A situação dos... Como eu falei, os deslocados, né? São as pessoas que buscaram refúgio dentro das bases da ONU. Então, lá em Juba, tem duas bases grandes da ONU, né? É Topping e o M House, onde existem milhares de pessoas, né? Nessas bases. Então, eles estão vivendo numa situação de poucos passos. Muita gente junta, sem condições de higiene, sem condições de água. Não porque a ONU não possa dar, mas porque muita gente não tem nem como acomodar direito, né? Um sol, assim, 40 graus seco. Aqui é quente e seco, né? É como se fosse Brasília, mas com uma temperatura muito alta e numa condição de vida, assim, muito precária. Essa foi a imagem que mais me impressionou em termos humanitários, vamos dizer assim. Quais são os procedimentos de segurança que estão sendo tomados para que esses civis possam voltar para as suas casas? É, isso realmente é um problema sério, porque, ao mesmo tempo que a ONU gostaria que as pessoas pudessem, com tranquilidade, com a sensação de segurança voltar para as suas casas, isso depende da sensação que eles estão sentindo. Então, enquanto eles não se sentirem confortáveis de sair das bases da ONU, a ONU também não vai tirá-las, porque ela imagina que essas 85 pessoas que estão dentro das bases foi uma grande operação de proteção que evitou que mais mortos levassem um número aí de já 10 mil mortos. Então, é um impacto. Realmente, realmente, a chuva vai ser um momento em que, na situação que eles estão hoje, não daria para ficar. Então, só, talvez, a segunda rodada para a paz, esse encontro na Antiópia, na capital, possa levar uma conciliação e terminar de vez com os confrontos. Isso depende muito da personalidade do atual presidente e do antigo presidente. Eles é que realmente liberam um às tropas do governo e o outro às tropas do antigoverno. Então, só isso, acho que poderia resolver trazer a calma ao país, tranquilidade, para que as pessoas pudessem voltar para as suas casas. Como é que foi a sua preparação para a missão? Na preparação, o Exército nos avisa com bastante antecedência. em agosto, setembro, eu já sabia que vinha para o Sudão do Sul. Eu sabia qual era a minha função aqui. Aí, a gente sempre, a melhor forma de você se preparar é tentar contato com quem está aqui, que era o coronel Canhace, que estava na função de sínio militar, leis a nossa, ou seja, o chefe de um grupo de oficiais de obrigação no Estado. Eu tive a sorte de ficar conversando com ele, me preparando pessoalmente, também para a missão e pelos bons contatos que ele fez aqui com o pós-comanda, ele conseguiu que eu chegasse ao Sudão do Sul e viesse para o mesmo Estado que ele estava. Então, eu já sabia das problemáticas. Agora, por exemplo, nós estamos vendo um problema dos nômades, os árabes, que vêm do Sudão, por causa da seca, vêm trazendo rebanhos que são milhões de cabeças de gado que vêm para o Sudão do Sul para a passagem. Isso aí tem criado problemas no passado de confrontos. Graças a Deus, agora existem conferências e tratados para que isso não aconteça. Para mim, a preparação foi muito boa e, logicamente, depois com o Secopab, também tive uma preparação específica para a missão, um estágio muito bom de um mês, uma preparação de idioma também em inglês, também no exército. Então, a preparação, ela realmente nos habilita a missão. Mais esse contato pessoal com quem está já no terreno. Muranel, muito obrigada e trazer informação diretamente de quem está em campo. Está bom, para mim foi um prazer e eu gostaria de ressaltar que os brasileiros realmente se destacam nesse tipo de missão pelo jeito brasileiro de ver a situação do povo, como ajudar. Então, todos os brasileiros aqui estão se criando um papel muito bom para o Sudão do Sul e muito bom para o Brasil trazendo o nome do Brasil para esse tipo de missão. Está bom, muito obrigada, Coronel. Um abraço, boa sorte. De nada, até logo. E aí E aí E aí E aí E aí